A Screen Gems apresenta Bate fino em Luvas que são a gogô Versão brasileira A e C, São Paulo A fabulosamente rica Amanda Bartolomeu Prepara-se para uma recepção na discoteca local Usando o talismã mundialmente famoso Tiara Quando de repente Minha Tiara Bom trabalho Eu tenho a Tiara talismã E Bate fino será acusado pelo crime Ou meu nome não é Hugo a gogô O cientista louco Ah ah Bate fino A Tiara talismã Acaba de ser roubada por um par de luvas Isso parece trabalho de Hugo a gogô Chefe Eu já estou a caminho Não Bate fino Eu é que estou para prender você Pois eram suas luvas O que? Bate fino Eu serei testemunha É que suas luvas não saíram da caverna o dia inteiro Eu tenho que apanhar Hugo a gogô Antes que a polícia me apanhe Meu supersônico sonar radar vai me ajudar E quem vai me ajudar são as luvas eletrônicas Bate fino Não são as suas luvas Tavaio cinco e meio Siga aquelas luvas Siga aquele bate laque Bem na minha cilada Como eu planejei Ele não está ali Espere aqui Karate Oh, então querem brigar Muito bem, guarda O puxaxeque e pararubas São bem ligeiras Finalmente eu peguei o gogogô E pegarei suas luvas malignas também Você insultou as minhas luvas Elas o desafio a um duelo Um cavaleiro aceita um desafio Nos encontraremos pela madrugada Bate fino Você não terá proteção com suas asas de marmelada Quer dizer asas de aço? Não Porque essa lâmina de plutônio Vai atravessá-la como marmelada Combater o crime é perigoso Agora desarmado e indefeso Será que por fim Bate fino chegou ao fim? Acabaram-se as baterias, o gogogô Mas como? A própria simplicidade Karate pensou que o número era de 5,5 Pensando no tamanho da luva por dentro Eu sei que era uma amperagem de B17 E essas baterias só duram 12 horas E já se passaram 12 horas e 52 segundos Você me forçou a esperar pela madrugada Finalmente consegui apanhá-lo, Bate fino As suas luvas estão presas Não, chefe Minhas luvas são inocentes Olha aqui As impostoras e culpadas Como é que se botam as luvas atrás das grades? Não é difícil Em vez de grades Use uma gaveta Minha vita